Música Breaking News, CNN Morreu aos 96 anos, a rainha Elizabeth II, a informação acaba de ser divulgada pelo Palácio de Buckingham. A primeira autoridade informada foi a primeira ministra, Liz Truss. O falecimento é comunicado também ao chefe de estado dos 15 países em que a rainha ainda era chefe de estado. Mais cedo, o Palácio de Buckingham, em um comunicado incomum, informou que o estado de saúde da rainha preocupava os médicos. Todos os integrantes da família real foram comunicados imediatamente e seguiram para o castelo de Balmoral, na Escócia, onde ela está. A rainha se reuniu com a nova primeira ministra britânica, Liz Truss, nesta terça-feira, a gente lembra. Truss tweetou mais cedo, dizendo que todo o país estava profundamente preocupado com as notícias do Palácio de Buckingham. Música Era crítico. Neste momento, os médicos comunicaram e pediram que a família fosse imediatamente para o castelo de Balmoral, na Escócia, onde a rainha estava. Desde então, nós estamos todos em mobilização, o mundo inteiro atento. Pessoas se reuniam no Palácio de Buckingham, enquanto a família chegava. Nós tivemos a entrada da família real há pouco. A única pessoa da família real que não estava ainda no castelo de Balmoral era o príncipe Harry. Estava sendo aguardada a chegada do príncipe Harry, que provavelmente chegou. E neste momento, a gente tem aí, então, Breaking News. A rainha Elizabeth II morreu hoje, aos 96 anos. Derla Cardoso está aqui nessa cobertura conosco. Tem informações, então, Derla? Pois é, Luciana. A gente vê na tela o comunicado sobre a morte da rainha Elizabeth. O Palácio de Buckingham diz que a rainha morreu pacificamente no Palácio de Balmoral, onde passava o fim do verão, como de costume. Morreu esta tarde, portanto, pacificamente a rainha Elizabeth, segundo o comunicado oficial do Palácio de Buckingham. A gente tem lembrado também aqui um pouco do legado da rainha Elizabeth. Em total respeito, né, Derla? Nós estamos nessa cobertura desde a parte do início da manhã, inclusive. Mas com total respeito ao estado de saúde, o que nós tínhamos nessa construção era de um estado de saúde delicado. Obviamente, a família é chamada e nós já dizíamos que todos os sinais indicavam que algo diferente estava acontecendo. Sendo pelo ineditismo, inclusive, de falar publicamente da saúde da rainha, porque é algo que costuma ser tratado com muito mais sutileza. Sim, de uma maneira privada, como manda o protocolo e imediatamente toda a família mais próxima da rainha Elizabeth foi correndo à Escócia. A família estava no Reino Unido, pegou um jato, a maioria dos familiares mais próximos, os filhos da rainha Elizabeth e também o príncipe William, que é o segundo na linha de sucessão ao trono, foi também correndo ali à Escócia. A gente vê agora a bandeira ali a meio mastro, um sinal também que isso aconteceu, Luciana.